Música 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 Vem, 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 vem. Eu disse que vai melhorar A vida vai melhorar Chega aí, abre logo a gelada Recurte, avenida e calabada Nossa gente emocionada Vai reconcilir O som de ganhar Duas horas pinceladas Desgata, toca na quarta-feira A saideira Nem eu Ai, 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 ai Ai, gente, a roça Mas o que é que o fogo não doou O que é que o fogo não vale o segredo O dono do fogo subiando Talvez bateria Talvez bateria Vixão, vixão E agora eu peço o fogo Filho de Tereza, então, sem medo Vem que o escola não vai arraia Eu vou na galã de luz E fecha na galéia Em cada verso Mais uma obra-prima Vou usar tudo a fazer sem medo O que é que o escola não vai arraia Eu vou na galéia E fecha na galéia Em cada verso Mais uma obra-prima Tudo o que é Só você pra fazer sem medo Profeita, poeta, merda, merda, merda E tudo o que é que o fogo não vai arraia O que é a referência O senhor da sabência É que toda a consciência E a cadência E a cadência É a verdade de ver Tão bom, tão bom Tão bom Cantar lá porque o mundo me nasceu Me abraçar com esse povo Tudo seu É o ajudo da família 4, 20, 21 Onde é chapado O margem do que Sai do chão Sai do chão Patineiro Patineiro Nossa vila Isabel Vinha mais do que o sol É da do rei Deixa a tristeza Pra lá Canta forte Minha vila Vinda vai ver Patineiro 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 Nossa vila Isabel Vinha mais do que o sol É da do rei A vida vai melhorar Eu sei que vai melhorar A vida vai melhorar Bebeira, chega ali A minha roupa gelada Percuti, a minha enganada Nossa gente emocionada Vai renunciar Com o sonho de Iaia Uma hora de estrada, desgraça Não acaba a volta a pena A saqueira, meu Deus Vai arraigar A vida vai melhorar A vida vai melhorar Fazendo os foros A vida vai melhorar Tu não for a secreto O doido do palco Supe lá do povo E cuida a minha A vida vai melhorar O chinelo de medo Já vai de embora Eu peço socorro Filho de Tereza E canceiro E de escola Com o pai a raia Eu vou na gária E fecha na gária Em cada verso Mais uma hora prima Vou dar vontade E prazer E de escola Com o pai a raia Eu vou na gária E fecha na gária Em cada verso Mais uma hora prima Como fica Que eu vou ser Eu vou ser Senhor Louvendo, boi É de luz, é de luz 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 O que é a reprensa O senhor não é satisca Desde quando a consciência E a cadência De andar de viver e salvar Eu vou Rebá-la Porque o mundo Vira ser Obrigado Que você está bem Eu vou ser Obrigado 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 Obrigado Música 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 Música